No dia 26 de junho, o reitor Luciano Schuch viajou para a China com outros 21 reitores e representantes de universidades brasileiras. O objetivo da missão é estabelecer convênios e alianças com instituições do país. Também integram a comitiva os professores da UFSM, Paulo Baiardi e Júlio César Rodrigues. A missão vai até 7 de julho, mas já resultou na assinatura de importantes convênios para a UFSM. Um com a Universidade de Dongguá, em Xangai, a primeira instituição a receber a delegação brasileira, e outro com a Universidade Zafu, localizada na província de Zhejiang, que trabalha com agricultura sustentável, preservação do meio ambiente e silvicultura. O acordo permitirá que pesquisadores tenham orientadores e diplomas de ambas as instituições. Outra importante ação da UFSM foi a renovação da Aliança eBay Brasil, com a qual a universidade já é parceira desde 2014. No encontro, outras 18 instituições brasileiras e 36 chinesas também assinaram a aliança. O novo convênio possibilita a instalação de um smart class equipada com alta tecnologia voltada para o ensino-aprendizagem dos alunos. A visita serve ainda como reforço às metas de internacionalização de ensino. Este professor do Centro de Tecnologia esteve em missão de estudos na China há poucos dias e comenta a importância da iniciativa. Eu acho extremamente importante. Nós temos que trabalhar muito mais em nos abrirmos em termos de relações com o mundo e trabalhar num caminho de nos internacionalizarmos é fundamental. E a China, nesse processo, é um parceiro-chave, dado o nível de desenvolvimento tecnológico que eles já têm. E a China, nesse processo, é um parceiro-chave,